Quero cumprimentar nossos deputados, nossas deputadas, cumprimentamento a todos os catarinenses, bem como o colega deputado Kennedy Nunes, que faz parte aqui da mesa de diretora. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário Kennedy Nunes para que proceda a leitura da ata. Da última sessão, deputado. Muito obrigado, deputado. Ata da oitava sessão ordinária da terceira sessão legislativa da décima nona legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada no dia 23 de fevereiro de 2021, com a presidência dos deputados Mauro de Nadal e Nunes Berlanda e a secretaria dos deputados Ricardo Alba e Rodrigo Minotto. Às 14 horas, o dia 23 de fevereiro do ano de 2021, nessa cidade em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo coro regimental, o senhor presidente declarou abertos trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que foram aprovadas pelo presidente. O expediente foi solicitado que fosse entregue e em breves comunicações fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima, Ricardo Alba, Kennedy Nunes e a senhora deputada Paulinha. Grande expediente. Nesse horário, destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Padre Pedro Valdeceira, pelo Partido dos Trabalhadores, José Milton Schaefer, pelo Bloco PP-PSB, Valdir Cobalquini e Bruno Souza, pelo Bloco PMDB Novo e Márcio Machado, pelo Bloco PSL-PL. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o presidente adentrou no próximo horário, a ordem do dia foram aprovados os pedidos de informação números 66 a 70, barra 2021, as moções 55 a 65, barra 21, bem como os requerimentos 152, barra 21. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 148, 151, 153, 171 e 178 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 150 e 163 a 196, barra 2021. Em explicações pessoais, fez uso das palavras do deputado Bruno Souza e nada mais havendo, o senhor presidente declarou, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte do horário regimental. Para constar, o segundo secretário fez a ata ao qual eu acabei de ler, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo número 106 do Regimento Interno, doa por aprovado. Solicito a assessoria que proceda à distribuição de expedientes. Em breve, comunicações. Nosso deputado escrito a falar, em primeiro lugar, é o senhor deputado, deputado Rodrigo Minoto. Por 10 minutos, deputado. Deputado, não está presente. Na sequência, Felipe Estevam. Por 10 minutos, deputado Felipe. Também não está conectado ainda. Deputado Sargento Lima, chegando no plenário, por 10 minutos, deputado. Por gentileza. Muito boa tarde à mesa, boa tarde para o presidente, deputado Kennedy, deputado Alba, deputado Nazareno, aqueles que nos acompanham também de forma remota. Bom, o assunto que me traz à tribuna hoje, um assunto de relevante importância, no meu entendimento, tive em duas reuniões com o prefeito da cidade de Joinville, o prefeito Adriano, e fico muito feliz que ele tenha abraçado uma causa que é importante para a nossa cidade ali, e que nós teremos que discutir esse assunto, também com o governador do Estado, também com a Secretaria de Saúde, que trata-se da municipalização de parte da folha de pagamento do Hospital São José. Nós recebemos, em média, na cidade de Joinville, 45 ambulâncias vindas das mais diversas cidades, não só da região do Planalto Norte, mas também do Alto Vale, enfim, muitas e muitas pessoas utilizam o Hospital São José e é municipal. Então, nada seria mais justo, já que nós estamos tendo um atendimento que é regionalizado, uma parte da estadualização, uma parte, sendo que, por levantamento feito pela própria Secretaria de Saúde do município de Joinville, 30% dos atendimentos do Hospital São José são de pessoas de outras cidades. Isso é uma constatação ali numérica, dados apresentados pela própria Secretaria de Saúde de Joinville. Mais do que isso, eu acredito que esse número pode ser um pouquinho superior a isso. Por que digo isso? Porque nós também temos ali, Joinville é uma cidade que se expande ano a ano, ela aumenta exponencialmente a cada ano que passa. Então, temos ali pessoas que vêm das mais diversas cidades, a grande maioria das próximas a Joinville, e quando um familiar dele lá do oeste, do sul, ele precisa fazer um tratamento, ele dá o endereço do parente dele que mora em Joinville. Isso tem sobrecarregado demais a nossa folha de pagamento do Zequinha, do Hospital São José, um hospital que eu tenho um grande apreço por ele ali, até porque eu já me utilizei, e familiares meus já se utilizaram do serviço do Hospital São José. Um hospital que ele prima pela qualidade, um hospital que é uma verdadeira referência no que diz respeito à qualidade em atendimento. Temos exemplos de cidades circunvizinhas de Joinville que praticamente utilizam única e exclusivamente a saúde da cidade de Joinville. Até porque isso aí já demonstra por que as cidades no entorno de Joinville prosperam tanto. tem ali a saúde para utilizar, tem a educação, tem inclusive a segurança de Joinville para poder utilizar e acabam prosperando. Então, uma forma de corrigir essa injustiça, a estadualização de parte da folha em 30%, compromisso que assumi com o prefeito Adriano, que assumiu agora a prefeitura, agora há pouco tempo, a prefeitura de Joinville, já demonstrou essa preocupação muito grande. Isso aí, gente, reflete, isso vai acabar resultando em mais ou menos 60 milhões por ano. Somente 30% da folha se for administrado, tamanho que é o Hospital São José. Então, são mais ou menos 5 milhões mensais e esse recurso é importantíssimo, tendo em vista que ele recebeu uma prefeitura que é resultado de administrações passadas ali que precisam melhorar muito para ser chamada de ruim. As máquinas da prefeitura de Joinville foram entregas completamente sucateadas. Isso ninguém me contou, visitei o pátio. Então, ele já tem esse problema. Nós temos um problema que é conhecido de todo joinvilense, que é a situação das nossas vias urbanas destruídas, enfim, como eu disse, resultado de três administrações que precisam melhorar muito para ser chamada de ruim. Vem ali de uma administração do PT e duas administração do MD Bista ou do Deller. Deixaram a desejar, no meu entendimento. Esse prefeito, eu acredito que, quando ele chegou ali na cadeira, ele já sabia do que estava por enfrentar, como as condições que ele recebia à cidade. Porém, ele foi ali por gosto próprio, ninguém não foi obrigado a nada. Por isso que eu não tenho pena dele, mas eu gostaria que ele se desse bem na vida, na administração dele, porque é a minha cidade. Então, eu vou assumir aqui e vou pedir o apoio dos demais deputados que nos ajudassem. Conversei com o presidente da Câmara de Vereadores, Peixer, o Maurício Peixer assumiu agora a presidência da Câmara de Vereadores, o deputado William Tonese, já se colocaram à disposição para a gente fazer uma série de audiências públicas em Joinville, que será convidado o secretário de todas as pastas relacionadas a isso. E espero um posicionamento posterior do governo do Estado, quando a gente apresentar todos os dados. E, como eu disse, eu acredito que passe dos 30% desses atendimentos que são feitos para municípios de outras regiões. Por isso, da prioridade dessa estadualização de parte da folha do pagamento do Hospital São José. Eu não vou ocupar todo o meu tempo, encerro por aqui e, mais uma vez, reforço. Vou contar com o apoio dos deputados aqui dentro, para que a gente possa resolver essa situação e fazer justiça ao nosso Hospital Zequinha, em Joinville. Muito obrigado. Dando sequência, deputado Sargento Mocelin. Dando sequência, deputado Kennedy Nunes, por 10 minutos. Deputado Kennedy. Chegamos a uma época em que, quando você espirra, você tem que dizer que não tem Covid, não houve mais saúde. E, quando um outro orador, com tanta saúde, como o deputado Lima, fala, eu sou obrigado a fazer aquele papel chato de desinfetar. Mas não é por causa de V. Exª, não, deputado. Srs. deputados, Sras. deputados, eu queria fazer a minha fala hoje, baseado em dois assuntos. O primeiro, dar uma justificativa à sociedade de Santa Catarina de uma notícia que saiu, que teve alguns dos autores do impeachment, que assinaram a desistência do impeachment. Primeiro de tudo, que, na minha visão, todos os outros poderiam ter assinado. O processo já não está mais sobre o controle dessa casa. O processo está sob controle do tribunal misto, presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Rezla. Se a estratégia do governo em fazer com que autores tirem o nome da denúncia é para esvaziar o processo, na minha visão, a justiça não vai cair nessa tramóia. Por outro lado, nós não somos uma casa que briga. Pelo menos esse parlamentar. Eu não sou, vou falar por mim, Kennedy Nunes, eu não sou um parlamentar que hoje eu venho e entro e peço impeachment. Amanhã, porque acordei e sonhei com os anjinhos, eu tiro o meu nome do impeachment. Impeachment não é brincadeira. Prova disso que o impeachment que nós votamos aqui foi o primeiro depois da redemocratização que aconteceu na história do Brasil. Até hoje, impeachment de governador só teve um, o pai do ex-presidente Fernando Collor de Mello, Arnon Mello, e logo depois só teve o segundo que foi essa casa que fez e tem o outro aqui. Engraçado, não é? Enquanto eu estou aqui dizendo para o presidente do Tribunal de Justiça, e daí, doutor Ricardo Reis, vai marcar para quando? Lembra que eu falei? Que daí esperaram passar o Natal, Ano Novo, Carnaval, disseram que estava esperando a Polícia Federal, da Polícia Federal mandou o relatório, o Ministério Público mandou o relatório. Agora estou esperando o resultado do Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça. Enquanto eu estou aqui dizendo, porque a sociedade me cobra, eu não sei, deputado Marços, se cobram vossa excelência também. Todo mundo quer saber. Eu chego em casa, a minha mulher me cobra, os meus filhos me cobram, todo mundo me cobra. Quando é que vão marcar o impeachment? Quando é que alguém vai responder pelos 33 milhões de reais roubados dos cofres públicos? Quando? E nós queremos. Enquanto eu estou aqui cobrando do Tribunal de Justiça, do presidente do Tribunal de Justiça marcar a sessão, há um trabalho silencioso, na surdina, de retirar a assinatura na expectativa que esvazie o processo. Deputado Sargento Lima, essa notícia me deixou tão louco da vida que eu só não digo que foi tempo jogado fora, porque eu e vossa excelência, que participamos da CPI, soubemos o que cada um respondeu e aonde foi o erro. A CPI não disse em momento nenhum que o governador tinha participação. Ele tem responsabilidade. Eu dou mil reais para o deputado Alba depositar num banco para mim. O deputado Alba, no trajeto ao banco, é roubado. A minha pergunta, deputado Nilson Perlanda, o deputado Alba, que teve a responsabilidade de depositar o dinheiro para mim, ele teve participação no roubo? Até que se prove o contrário? Não. Agora, ele teve responsabilidade? Teve. Teve. E nós falamos isso. A responsabilidade. Outra coisa, a mentira que ele teve e fez a CPI quando soube do processo. Então, eu quero dizer à sociedade catarinense que, tão frustrado como a sociedade está, eu também estou. Mas eu vou usar essa tribuna todos os dias para cobrar o dia do julgamento, desembargador Ricardo Reisla. E o segundo assunto que eu quero fazer é sobre um projeto de lei de autoria do deputado Ivan Ates, que eu, depois de muito tempo, quando participei da Comissão de Constituição e Justiça, dei o parecer favorável pela constitucionalidade. E agora está na Comissão de Finanças. Esse projeto dá a possibilidade, deputado Marços, dos praças que são habilitados pela ANAC possam pilotar aeronaves militares. Porque até então, aqui em Santa Catarina, só pode pilotar oficial da Polícia Militar. A justificativa que a Polícia Militar dá é que, por ser uma aeronave, tem um comando. E a aeronave, para a Polícia Militar, não é só mais uma ferramenta de transporte. Ela é considerada uma companhia, um quartel. Porque, quando se fala em comando da aeronave, eles interpretam que não pode ter praça comandando a aeronave. Eu tendo a compreender, mas eu não consigo. Porque, na verdade, quem determina se eu posso pilotar ou não um veículo é o órgão responsável. Quem determina se eu posso pilotar uma aeronave ou não é a ANAC. Se eu tenho o brevê ou não. Ou a viatura é um quartel também? O senhor já viu, deputado Lima, vossa excelência, que é da Polícia Militar, o senhor já viu um oficial pilotando a viatura? Seria como se eu trabalhasse com um oficial mais antigo ali, um coronel, por exemplo, ali. Ele teria que ser o motorista da viatura. Simples isso. E ele está comandando a viatura mesmo sentado no banco do passageiro. Dali ele comanda a viatura. Inclusive, pode comandar para o piloto ou para o motorista, no caso de uma viatura, piloto no caso da aeronave, vá para a esquerda, vá para a direita, pousa, levanta. Enfim, o senhor está com razão. A linha de raciocínio é certa. Mas eu vou, obrigado pela parte, mas eu vou mostrar aqui um problema pior do que isso. Enquanto a Polícia Militar diz que não, que só oficial pode pilotar, bombeiro e Polícia Militar estão contratando piloto civil para ser, como é que se chama quando tem que fazer o curso, como é? Instrutor. Estão contratando empresas para serem instrutor de voo e que o instrutor civil passa a comandar a aeronave. Aí o instrutor civil pode comandar a aeronave. O praça não? Passa a ser mais antigo. E pior ainda, daí para dar legalidade a esse instrutor civil, olha só, põe para mim, olha só na tela. Olha só na tela. Os indivíduos do uniforme distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa, eles estão cometendo crime no artigo 172 por usar indevidamente o uniforme distintivo ou insígnia militar de que não tenha direito. Pena detenção de até seis meses. Eu vou mostrar agora aqui, porque vocês sabem como é que eu sou, né? Eu vim aqui com informação. A Polícia Militar depois fica puta da... Polícia não, desculpa. O comando da Polícia Militar depois fica puta da cara comigo, tem até ameaça já apresentado em boletim. Olha só, vai lá, roda lá. Olha ali. O piloto civil com o macacão militar. O que aconteceria se eu usasse uma farda da Polícia Militar? Levando vacina aí, olha que bonito, piloto civil. Mais um minuto, senhor presidente. Ele está aí, piloto civil com o macacão e a insígnia. Polícia Militar. Daí, comando da PM. Vocês vão dizer o quê para mim? Roda lá. Olha aí, azar, nego, velho, abastecendo o avião, piloto civil. Piloto civil. Bota lá para mim. Olha aí, piloto civil. O que é que eles dizem? No dia de hoje, o arcanjo realizou a transferência de um recém-nascido. Mais dois minutos, deputado. E concorda para Florianópolis para a realização de cirurgia abdominal no hospital infantil. Perfeito. Um baita serviço do arcanjo realizado por quem? Piloto civil. O praça não pode, mas o piloto civil pode, inclusive, usando a farda. Vai lá. Olha aí. Piloto civil com a farda. A farda. Olha o distintivo lá de militar. Tem mais um, não? E daí? Obrigado. E daí, o comando? O comando da Polícia Militar, comando do bombeiro, vocês vão dizer o quê para nós agora aqui? Que não sabiam que eles usavam macacão militar? O que aconteceria se eu usasse a sua farda? Eu poderia usar? Não posso usar. Por que eu não posso usar? Porque eu não sou militar. Artigo 172. Detenção até seis meses. Está lá. O civil pode comandar a aeronave. O praça, não. E sabe o que mais? Estão abrindo hoje uma licitação para a contratação de piloto civil. Estão abrindo hoje a contratação de piloto civil para usar o macacão de militar e comandar a aeronave. E nós temos 17 praças hoje habilitados, inclusive alguns instrutores que não podem, não, porque daí é praça. Praça, ó. Ah, vai para cima de mim? Não, rapaz. Para cima de mim? Não, comando. Quer dizer que o civil pode usar a farda, pode usar o distintivo de militar, pode comandar a aeronave. O praça, não. Deputado Marcos Vieira, vamos votar esse projeto. Vamos votar esse projeto para colocar a ordem na casa. Porque se depender do comando, nós estamos feios. Obrigado, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Deputado Marcos. Obrigado, presidente. Em exercício, deputado Nilson Berlanda, quero aqui fazer o registro do vereador Cláudio Bombeiro, de Bom Retiro, grande liderança. Tem uma página no Facebook no qual ele fiscaliza as ações do Poder Executivo e isso nos engrandece muito estar nas fileiras do Partido Liberal. Grande liderança que vai contar com a gente para que possa desenvolver ainda mais a capital catarinense do churrasco, deputado Alba. Bem, como aqui quero fazer o registro do vereador de Otacílio Costa, Henrique Costa, no qual nos orgulha muito e que está fazendo a frente para a derrubada do veto da tarifa do esgoto. Ele está passando em gabinete, em gabinete, ao projeto de minha autoria com o deputado Sargento Lima, no qual peço a vênia dos nobres colegas que se fazem presente aqui no plenário, bem como também quem nos assiste nos canais respectivos. Obrigado, presidente. Por dez minutos, deputado Alba, por gentileza. Senhor presidente, colegas deputados, cidadão catarinense que nos assiste em todas as regiões da nossa bela e Santa Catarina, começar o meu pronunciamento de hoje me colocando ao lado do deputado Kennedy nessa pauta dos praças da aviação. se o praça tem habilitação pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, ele pode sim pilotar aeronaves. E se o corporativismo dos oficiais impede isso aqui no estado de Santa Catarina, nós vamos desimpedir através da legislação aqui na Assembleia Legislativa. Então, me coloco ao lado de Vossa Excelência. Senhores deputados, hoje pela manhã mediei uma reunião entre vários vereadores de Indaial, vereadora Fernanda Catoni, vereador Elton, vereador Márcio, que estiveram aqui acompanhados no meu gabinete da diretora do Hospital Beatriz Ramos, a Nica, que faz um trabalho fantástico, e fizemos uma reunião remota com o secretário de Saúde, André Mota. A diretora passou a situação do Hospital Beatriz Ramos, as suas necessidades e a disposição em prontamente ajudar o Estado no enfrentamento à Covid. E o secretário prontamente agradeceu a ajuda e também se colocou à disposição para imediatamente habilitar novos leitos e enviar respiradores para Indaial, para o Hospital Beatriz Ramos. Então, ficamos muito felizes em poder contribuir para a saúde do Hospital Beatriz Ramos, que faz um trabalho fantástico, não só no município de Indaial, mas que atende toda uma comunidade no entorno. E parabenizar tanto o trabalho do hospital, através da sua diretora, Nisse, como o trabalho da administração municipal e dos vereadores que mediaram essa reunião. falando em municípios, estive na semana passada, colegas deputados, fazendo um roteiro de entrega de emendas no Grande Oeste catarinense. Grande Oeste, Meio Oeste, Oeste do Estado, fomos a Chapecó, fomos a Cordilheira Alta, fomos a Chaxim, Xancherê, Abelardo Luz, fomos a Treze Itilhas, prefeito Rude, fomos a Concórdia, Caçador, Fraiburgo, como é rico em desenvolvimento social, em desenvolvimento econômico, como nos orgulha o Oeste, o Grande Oeste de Santa Catarina, o Meio Oeste e o Oeste. E daí a importância do deputado se fazer presente em cada um dos municípios catarinenses, em cada um dos 295 municípios, atender o município. Atender o município é atender a demanda dos bairros, é atender a demanda da comunidade, é atender as demandas empresariais, é atender os vereadores, é atender o vice-prefeito, é atender os prefeitos, é municipalizar o Estado de Santa Catarina. Muito se fala que tem que ter menos Brasília e mais Brasil, mas muito tem que se falar também que tem que ter menos Florianópolis, menos capital e tem que ter mais interior do Estado, e tem que girar mais o Oeste, e tem que girar mais o Meio Oeste, e tem que girar mais o Vale, o Planalto Norte, e assim vai. A vida de cada um dos mais de sete milhões de catarinenses acontece em cada um dos 295 municípios do nosso Estado. E é isso que eu fui fazer semana passada, conhecer a realidade, o meio de vida, o modo de vida, os problemas, levar recurso, emenda, atendendo o pedido dos prefeitos e das lideranças políticas. É assim que a gente vai municipalizar o nosso Estado. A nossa pauta, e eu me lembro de ter dito isso já no meu primeiro discurso aqui como deputado estadual, até pelo fato de já ter sido vereador no meu município de origem, no município de Blumenau. A minha pauta é a pauta municipalista, é arregaçar as mangas e atender as demandas dos municípios. É ajudar a levar mais saúde, mais educação, mais infraestrutura, melhorando a vida das pessoas lá na base. E é isso que a gente tem que fazer. Menos capital, mais interior do Estado. Menos Brasília, mais Brasil. É isso que a gente tem que fazer na prática. E nessas andanças, deputado Fabiano, pelo meio oeste, pelo oeste, eu pude conferir na prática o Estado calamitoso das rodovias estaduais. E como a gente cobra aqui e como tem que ser realmente o governo do Estado tem que dar mais atenção às rodovias estaduais, às SCs. Eu posso aqui dar alguns exemplos, alguns exemplos de rodovias pelo Estado afora, não só no meio oeste, oeste, mas que nós enfaticamente cobramos a manutenção dessas rodovias. A SC-108 entre Guaramirim e Blumenau, estado calamitoso. A SC-108 ainda entre Gaspar e Brusque, estado calamitoso. A SC-108 entre Major Gersino e Angelina, estado calamitoso. E assim vai. A SC-110 entre Pomerode e Jaraguá do Sul, sobretudo no trecho de Jaraguá, calamitoso. O que nós vimos semana passada rodando o meio oeste e oeste se repete em todo o Estado de Santa Catarina que é a péssima manutenção das rodovias estaduais no nosso Estado. Nós apoiamos, sim, a iniciativa do governador, do governo do Estado em colocar recurso do Estado na conclusão da BR-470, importante via econômica, social do nosso Estado. Apoiamos, sim, mas temos que cobrar aqui o que está deficitário, que é a manutenção das rodovias estaduais, essa, sim, de inteira responsabilidade do governo do Estado. E assim vai. A SC-319 entre Campo Belo do Sul e Anitta Garibaldi, a SC-451 entre Frei Rogério e Curitibanos, a SC-477 entre Canoinhas e Papanduva, no Norte, e a Francisco Mastela em Gaspar, que também é uma SC-412. Muitos desses municípios ou muitos trechos dessas rodovias, os municípios aceitam que sejam municipalizados, deputado Berlanda. O município aceita que seja municipalizado, mas desde que venha para o município em boas condições. Então, arrumem esses trechos, conversem com os prefeitos, conversem com as associações de municípios e, caso seja de entendimento comum, municipalize um determinado trecho da rodovia para que os municípios e as associações possam fazer as respectivas manutenções, o que não pode ficar, deputado Fabiano, são as rodovias em péssimo estado de conservação, o que eu vi novamente rodando o meio oeste e o oeste do estado na semana passada. Então, fica aqui. Nós sabemos que o governo do estado, em outra parte, está fazendo muita coisa, muita obra, está colocando recurso, show, mas tem que fazer uma manutenção adequada nas rodovias existentes que estão em estado calamitoso. Obrigado, deputado, senhor presidente. Parabéns, deputado Alba. Gostaria de incluir a SC-120 de Curitibana dos Alemão Regis também, que ela está com bastante problema. Deputado Rodrigo Minoto, 10 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a todos que nos acompanham pela TVA ou pela rádio digital. Eu queria, fiquei muito feliz na última semana, porque, na verdade, houve uma ótima notícia em Santa Catarina. Nesse momento que vivemos de muitas tristezas com relação à saúde pública, mas nós temos um fator importante na educação do nosso estado, que foi produzido pelo governo do estado e por todos nós que entendemos que a educação é a base de uma sociedade mais justa, mais ética, inovadora e que oferece respeito e prosperidade a todos os cidadãos e todas as cidadãs do nosso estado. A educação foi a bandeira que me trouxe para a política e continua a ser uma das minhas principais bandeiras no trabalho nesta casa. Por isto, eu estou feliz. A notícia em que me refiro é que saiu nesses dias, diz que o governador Carlos Moisés anunciou um investimento de 327 milhões de reais para atender estudantes do ensino superior no programa de bolsas das universidades de Santa Catarina, que é o programa Unedu em 2021, deputado Simolim. Nunca, nunca na história o governo catarinense deu um passo tão grande na valorização da nossa educação catarinense e na viabilização dos sonhos de milhares de estudantes. O valor deste ano é 23% maior do que o investimento feito no Unedu no ano passado, que, por sua vez, já havia sido bem maior que os investimentos feitos nos anos anteriores. Aliás, nenhum, nenhum outro governo deu tanto valor à educação em Santa Catarina. Este passo gigante, dado pela educação aos catarinenses, abre as portas das nossas instituições de ensino superiores para milhares de estudantes carentes que, sem esse apoio financeiro, não teriam como ter o acesso a um estudo de qualidade. esta ação do governo também impacta nas instituições de ensino de todas as regiões do nosso Estado, sejam elas do sistema CAF, das universidades comunitárias, das universidades filantrópicas e também das universidades privadas do nosso Estado de Santa Catarina. Eu não posso deixar de citar o trabalho feito pela nossa frente parlamentar em defesa da educação superior na nossa Assembleia Legislativa. Junto com os demais colegas deputados, temos a honra de coordenar desde 2019 esta frente parlamentar. Nossa contribuição é para sensibilizar sempre o governo do nosso trabalho e a permanente aproximação das universidades com a Secretaria de Estado da Educação. Tudo isto foi fundamental para que pudéssemos avançar na educação dos nossos jovens e adolescentes. O investimento em bolsas de estudos dos artigos 170 e 171 saltou de 65 milhões em 2018 para 185 milhões em 2019, para 264 milhões em 2020 e agora 323 milhões. Praticamente, o governo do Estado está cumprindo o percentual de 5% que estabelece pela nossa Constituição Estadual. Aqui cabe um cumprimento especial ao secretário de Estado, ao ex-secretário de Estado da Educação, Natalino Jone, um grande amigo, professor, que nos ensinou muito, que teve a sensibilidade para priorizar esse assunto desde a nossa primeira audiência que tivemos lá no início do ano de 2019. Por último, aqui, quero parabenizar a pessoa que mais contribui para isso acontecer, que é o nosso governador Carlos Moisés. Desde o seu primeiro dia de governo, o senhor mostrou com ações que é uma daquelas pessoas que crê que em uma Santa Catarina cada dia melhor se faz pela educação. Em nome dos mais de 30 mil alunos, ou seja, das mais de 30 mil famílias que estão sendo beneficiadas, estudantes, pais, professores, enfim, o meu muito obrigado. Quero aqui fazer esse registro porque não poderia deixar de omitir esse fato tão relevante para o nosso Estado de Santa Catarina. e nós percebemos o quanto é importante essa ação do governo porque está transformando a vida de milhares de pessoas como aqui citei. E sem dúvida o investimento que nós fazemos na educação realmente é um investimento que tem resultado. A formação profissional, a formação acadêmica das pessoas são de fundamental importância para a sua vida, para a sua construção dentro de uma profissão. Então, senhor presidente, eu agradeço pela oportunidade, agradeço ao ex-secretário de Estado Natalino Gioni, ao governador e toda a sua equipe por esse gesto, por essa atitude de valorizar a educação no nosso Estado de Santa Catarina. Concede a parte, deputado. Claro, deputado Alvo. Deputado, minuto, quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse tema tão importante para todas as instituições de ensino superior, parabenizá-lo por trabalhar muito bem esse tema, junto à frente parlamentar, parabenizar o governo é fato, nenhum governo investiu tanto em Bolsa estudantil do artigo 170 e artigo 171, isso não é opinião, são os números que mostram isso e eu gostaria de reproduzir aqui não só os parabéns que Vossa Excelência deu para o ex-secretário Natalino Guioni que fez um trabalho fantástico e reconhecido mas as palavras da reitora da FURB Márcia Sardá em relação a esse tema abre aspas nenhum governo nos ajudou tanto quanto este governo em se tratando fecha aspas em se tratando de Bolsas do artigo 170 e 171 mais do que dobrou os recursos para graduação e pós-graduação ajudando a vários adolescentes e adultos a realizarem o seu sonho do ensino superior parabéns por ser um batalhador por esse tema e me coloco ao lado de Vossa Excelência nesse sentido obrigado deputado Alba pela sua manifestação e não tenho dúvida que a FURB a faculdade de Blumenau também recebeu grandes investimentos nesse sentido e sem dúvida nenhuma se você comparar 2018 que foi 65 milhões e trazer para a atualidade 2021 323 milhões mais do que quadriplicou quem duplicou a quantidade de valores e quem ganha com isso o aluno aquele que tem vontade de estudar e não tem condição financeira de pagar uma faculdade então receba aqui a todos os alunos que são beneficiários desse programa os nossos cumprimentos também pela sua dedicação determinação e persistência de continuar acreditando no nosso estado de Santa Catarina que nós estaremos juntos sempre trabalhando para cada vez mais fomentar recursos para essa grande política pública do nosso estado de Santa Catarina que é a educação do ensino superior muito obrigado senhor presidente dando sequência ao nosso deputado coronel Mussolini por 10 minutos deputado boa tarde meu presidente nobres colegas ao público que nos acompanham eu quero falar sobre a necessidade urgente de ser solucionada a questão da falta de reposição salarial dos que dos profissionais que enfrentam a todo dia a criminalidade que enfrentam as dificuldades principalmente hoje da pandemia que vem assolando o nosso estado que são os profissionais de segurança pública profissionais que fazem do nosso estado o estado mais seguro do Brasil mesmo com defasagem salarial os homens e mulheres que protegem os cidadãos catarinenses aqui no estado continuam se destacando pela coragem eficiência e determinação e mesmo assim permanecem firmes mesmo com todas essas dificuldades em 2019 nós reunimos as associações abrimos negociações junto ao governo do estado e quando já tudo se encaminhava para os acertos finais veio a pandemia depois veio a lei complementar 173 de maio de 2020 que trouxe várias vedações para os governos estaduais e o processo parou travou e está até hoje parado em que pese a existência dessa lei federal que coloca algumas medidas impeditivas nas ações do governo estaduais tem-se que fazer desde já todos os encaminhamentos necessários para tão logo cessas as vedações ocorra a deflagração salarial do processo de renegociação salarial dessas classes todos buscam melhorias mas os servidores da polícia militar da polícia civil do corpo de bombeiros militar do Instituto Geral de Perícia são os que estão há mais tempo sem nenhuma reposição salarial não se trata de melhoria do salário e sim recomposição da reposição das perdas inflacionárias e já se passam sete anos sem nenhuma perda para você ter uma ideia a última negociação salarial dos servidores da segurança pública foi em 2014 que era referente até a inflação de 2013 e foi dado em dois anos 2014 2015 em quatro vezes mas de 2014 até hoje se passam mais de sete anos não houve mais nenhum tipo de reposição e eu quero destacar aqui eu faço um rápido esclarecimento sobre a remuneração dos servidores da segurança pública ela é feita por subsídio significa que esses servidores não tiveram qualquer alteração salarial como acontece com outras classes de servidores como tempo de serviço gratificações que vão sendo incorporadas cursos etc que vão sendo incorporados ao salário é diferente do funcionário de segurança pública que só acontece essa reposição da inflação ou tem qualquer diferença no salário quando tem um reajuste salarial então lá de 2014 2015 quando teve as últimas reposições o salário continua exatamente o mesmo e esse tempo todo essa demora na reposição agravou muito poder aquisitivo defasou tanto o valor percebido que tornou extremamente necessária e urgente tratarmos dessa situação agora esse ano ainda no máximo nós termos essa reposição aqui eu quero destacar também uma questão dos militares estaduais principalmente os que estão na reserva e que percebem um salário menor e precisa ser feita uma legislação efetiva forte que reduza essa perda salarial para ter uma ideia quem é cabo da reserva sargento da reserva eles além de não terem reposição salarial há sete anos eles tiveram uma perda de em torno de 500 600 reais por mês ainda deputado Fabiano da Luz por causa da mudança da alíquota de desconto que era do Iprev e passou por sistema de proteção social por causa da lei da emenda constitucional 103 e da lei federal 13954 de 2019 e essas novas alíquotas geraram perdas que nós precisamos repor com urgência também desses servidores nossos que já estão na reserva e mesmo que seja vamos fazer um cronograma para iniciar o pagamento da reposição salarial mais à frente talvez até iniciar de 2022 mas eu solicito aqui ao governo do estado para que reinicie a negociação já rapidamente e envie logo para a casa legislativa os projetos que satisfaçam as categorias da segurança pública que merecem muito uma resposta positiva até pelo serviço de excelências que são cotidianamente desenvolvidos por essas categorias a reposição das perdas é um pedido mínimo de valorização para a tranquilização dos profissionais de segurança pública isso dará mais condições para a continuidade da execução dos trabalhos e uma sociedade protegida abre as portas para o desenvolvimento econômico e geração de emprego precisamos é disso também e vamos acreditar peço apoio aos colegas parlamentares e quero acompanhar passo a passo essas ações para que tenhamos o mais rápido possível já definido em lei o índice de reposição salarial dos servidores da segurança pública era isso meu presidente obrigado ok passaremos em breve aliás horário destinado a partidos políticos primeiro partido escrito no dia de hoje é o partido dos trabalhadores está escrito Fabiano da Luz por seis minutos deputado boa tarde a todos quero aqui cumprimentar o presidente Berlanda o magrinho Alba que está aqui secretariando a sessão os colegas deputados desejar boas-vindas a deputada Ada que fazia tempo que não lhe via aqui presencialmente conosco e todos os que nos acompanham mesmo que remotamente colegas deputados e também aqueles que nos acompanham através das redes sociais mas eu quero dizer senhor presidente que na semana passada eu estive representando a bancada do oeste numa reunião em Chapecó no hospital regional com o secretário de estado da saúde André Mota com o superintendente do ministério da saúde o Ribeiro e também com o prefeito Chapecó com a secretaria da saúde alguns prefeitos e também o responsável pela parte clínica do hospital regional acompanhando a situação da superlotação e as medidas que precisavam ser tomadas naquele momento primeiro eu quero aqui reconhecer e parabenizar o conhecimento a seriedade e a responsabilidade com que a secretaria de estado da saúde com que o secretário André Mota vem tratando a questão da pandemia a organização a forma técnica como ele conduziu a reunião e distribuiu as tarefas de forma a fazer com que novos hospitais abrissem leitos com que o governo do estado disponibilizasse recursos para contratação de pessoal que a assembleia legislativa se mostrou parceira liberando recursos para equipar os hospitais ou seja todo o esforço que foi feito para que se possam oferecer novos leitos mais leitos para atender a população até que a vacina finalmente chegue e acalme a situação da pandemia aliás é uma pena que o governo federal brinca tanto com algo tão sério dispensou 160 milhões de vacinas que poderiam atingir mais de 30% da população brasileira com as duas doses governo federal que no começo não acreditava da doença mas ele tinha cura que era cloroquina invermectina e tudo mais depois quando veio a vacina ele não acreditava na vacina essas coisas dos cientistas pesquisadores nada tem valor vale o que eu digo que é a cloroquina hoje além do tratamento da covid ainda os hospitais estão fazendo o tratamento daquelas pessoas que se medicaram com a cloroquina e que agora tem os efeitos colaterais de terem usado esse medicamento mas enfim inclusive questionamos o secretário da saúde sobre o índice o percentual de vacinação de santa catarina que está baixo de outros estados a explicação do secretário foi justamente porque como santa catarina tem menos pessoas na faixa prioritária número um ou seja menos profissionais de saúde menos idosos acima de 90 anos do que outros estados é normal que o nosso percentual seja menor e que a partir de agora quando atinge uma camada de idosos que nós temos um percentual maior nós deveremos equilibrar o percentual de vacinados ao restante dos estados brasileiros e somado todos os estados o Brasil deputado Berlanda de 59 países que estão vacinando a população o Brasil é o 49º no percentual de população vacinada estamos estamos muito atrás de tantos de 48 países que estão agilizando a vacina e agora teve que até o STF intervir para ajudar a agilizar a compra da vacina mas também o que esta reunião da semana passada nos mostrou é que muitos prefeitos estão mais preocupados com a pressão das redes sociais do que da realidade dos hospitais porque se nós formos pegar a realidade que estão os nossos hospitais em Santa Catarina nós deveríamos estar em lockdown naquele fechamento que foi feito lá em março do ano passado mas claro que nós sabemos que isso hoje é muito difícil acontecer por conta da situação econômica por conta da pressão da própria sociedade por continuar indo e vindo e trabalhando e vivendo porém a sociedade precisa fazer a sua parte caso contrário não vai haver leitos não vai haver profissionais da saúde nem ambulância nem oxigênio que dê conta de atender a tantas pessoas se a comunidade não colaborar se no comércio não controlar a entrada não permitir uma super aglomeração se os mercados não regular a entrada de pessoas no mercado ou seja se os estabelecimentos não fizerem a sua parte se a sociedade não fizer a sua parte se aquelas aglomerações clandestinas ou seja que a gente percebe que no final de semana que a noite muitos grupos e muitos jovens se reúnem e levam o problema para casa nós sabemos que com a volta das aulas presenciais que todos estavam esperando existe um grande risco sim porque as crianças elas podem no brincar no se tocar levar o vírus para casa e contagiar aquelas pessoas de mais idade que estão em casa se cuidando então é preciso que a sociedade faça a sua parte porque o problema está aí é sério é real é grave e precisa da atitude de cada um de nós obrigado bloco PDT PSDB e republicanos por sete minutos alguém inscrito não havendo ninguém hein alguém inscrito bloco PP PSDB por sete minutos senhor presidente pois não deputado Ismael pois não Ismael por sete minutos obrigado é cumprimentando vossa excelência os demais deputados e deputadas é apenas registrar nesta manhã representando a Assembleia Legislativa aqui no Teatro Carlos Gomes em Menal na sexta amostra de talentos e também no lançamento do BlueSoft Entra 21 um programa de TI de tecnologia e informação que é sucesso em Menal e Santa Catarina no Brasil esse programa surgiu há 15 anos numa parceria com o governo do estado inclusive hoje a presença da FAPESC também conosco e tivemos a oportunidade da formatura respeitado todos os protocolos de saúde de 300 garotos meninos e meninas na faixa etária entre 17 e 21 anos de forma predominante que estarão aptos para o mercado de trabalho nessa área tão desafiante do século 21 que é a área do TI por isso quero aqui nessa tarde fazer meu registro de reconhecimento a Brusoft que comanda que coordena todo esse trabalho do Entra 21 e mais uma vez agradecer a parceria do governo do estado e do governo também do município de Brumenau nessa belíssima atitude e ação de fomentar entre os nossos jovens a perspectiva da tecnologia e da informação nós temos hoje um polo formidável aqui no médio do Itajaí com empresas que praticamente gerenciam plataformas e plantas de grandes empresas em todo o mundo da Volkswagen e de outras empresas na rede hospitalar de todo o mundo que são monitorados gerenciados a gestão é feita a partir da cidade de Brumenau inclusive conversando com o presidente da FAPESC surgiu a proposta de nós replicarmos este modelo para outras cidades para outros polos de Santa Catarina investindo na formação de mão de obra de jovens que queiram efetivamente entrar para o campo aí da tecnologia e da informação então fica aqui o nosso reconhecimento os nossos aplaudos e os nossos parabéns a esses 300 jovens que hoje entram no mercado já com a perspectiva de trabalho a partir deste programa formidável que é o Entra 21 um programa como disse de formação na área tecnológica TDI com parceria da FAPESC e da Prefeitura Municipal do Meno da isso obrigado pelo espaço presidente me permite uma parte deputado sim deputado Ismael quero me colocar ao lado de vossa excelência parabenizando esse projeto infelizmente hoje neste ano não consegui me fazer presente na formatura vossa excelência esteve representando a Assembleia Legislativa e enfatizar as palavras de vossa excelência da importância desse projeto do Entra 21 da Bluesoft da parceria com o município de Blumenau da parceria com o governo do estado sempre injetando recursos se eu não me engano foram 900 mil a contrapartida da FAPESC neste ano que formou aproximadamente 300 jovens para o mercado de trabalho fantástico de tecnologia de informação que é uma das matrizes do desenvolvimento não só de Blumenau mas de toda Santa Catarina me colocando ao lado de vossa excelência para parabenizar município FAPESC governo do estado governador que sempre se sensibilizou muito com esse projeto social é mais do que um projeto profissional é um projeto social de formação de jovens e o município de Blumenau também que dá o seu suporte o seu apoio para esse projeto fantástico obrigado deputado Alba pela sua intervenção e eu aqui quero ainda acrescentar de que este ano na parceria com a FAPESC aliás durante os 25 anos da FAPESC 15 anos são de parceria com o Entra 21 nós tivemos esse ano de forma inédita não obstante a pandemia a possibilidade de formar uma turma chamada turma da maturidade porque até então era apenas com jovens e agora nós conseguimos também o egresso de pessoas numa faixa etária acima de 50 anos que estão vindo para o campo do TI da tecnologia e da informática isso é muito positivo um novo espaço também para a terceira idade obrigado sucesso a todos aí bloco EBDB e partido novo por 15 minutos alguém faz uso da palavra deputada Ada de Luc por 15 minutos deputado senhor presidente senhoras e senhores deputados cidadão catarinense que nos acompanha pelos canais digitais da Assembleia Legislativa meu cordial boa tarde primeiramente eu gostaria de agradecer a milhares de pessoas que me encheram de amor de carinho nos dias difíceis que enfrentei dentro de um quarto de hospital com tal do coronavírus decoração muito obrigado cada mensagem que me mandavam as minhas forças aumentavam em determinado momento fiquei a duas horas de ir para o TI e isso foi muito 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 angustiante graças a Deus o tratamento fez efeito hoje retorno a esse local tão importante da minha vida estou aqui graças a dedicação dos médicos e enfermeiros mas também ao carinho recebido através de vocês todos mais uma vez muito obrigado bom são tantos assuntos que eu falaria a tarde inteira tá presidente mas como sei que não é possível né você tentar ser rápida ano de 2020 foi desafiador foram dias de muito trabalho dias de sentar cedo na frente do computador desligar só no início da noite mas é bom poder entrar em vários lugares ao mesmo tempo só com um clique do computador do computador mas não é a mesma coisa não é o mesmo abraço não é o mesmo olhar não é o mesmo carinho porque eu sou da mulher de olhar olho a política que gosta de olhar olho no olho mas como faz falta para mim o contato pessoal sentir que os computadores né gente os celulares não são coisas frias peças frias não existe nada melhor também do que está no plenário da assembleia e aqui onde as vozes da sociedade catarinense fazem eco nesse lugar podemos enxergar melhor a a os problemas das pessoas e da nossa sociedade e tentar trazer trazer soluções para o catarinense essa missão que nos foi confiada este é o compromisso que reafirmo comigo e com todos vocês infelizmente precisamos continuar falando do coronavírus em primeiro lugar antes de mais nada eu quero falar de ter esperança que eu acho que foi o que me salvou também por mais que a gente esteja em um momento de colapso de tragédia nós precisamos reforçar a nossa crença que iremos vencer não é só a guerra é uma batalha eu acho que outras guerras nós teremos mais na frente outras batalhas para depois vencermos a guerra que vão ser o que? as vacinas a esperança de que podemos viver dias melhores eu tenho essa esperança se nós não tivéssemos esperança nós não estaríamos aqui certo? nesse momento lutando pela nossa gente pois bem nessa sexta-feira agora dia 26 de fevereiro fará um ano colegas do primeiro caso confirmado do coronavírus no Brasil hoje nós deveríamos estar falando sobre a retomada social a retomada econômica que tantos e tantos políticos reclamam e não querem que faça lockdown não querem isso não querem aquilo por causa do problema econômico mas não estamos falando ainda de colapso e o pior colapso que Santa Catarina está enfrentando é agora prestem atenção cada um de nós tem a responsabilidade do momento que nós estamos vivendo ah eu não sou médico eu não sou isso eu não sou aquilo não você é responsável sim pela conscientização dos seus amigos dos seus parentes dos seus filhos da sua família é responsável em primeiro lugar as autoridades públicas federais estaduais e municipais que também são gravemente responsáveis não queiram adorar a pílula que é bem pior está aí a adoração da pílula está aí no resultado que nós estamos vendo nós estamos sofrendo sentindo na pele os erros da prevenção na organização da estrutura para atender os pacientes e agora pasmem a vacina pasmem a vacina meus amigos companheiros e companheiras a maior parte dos erros e dos acertos foram poucos acertos é do governo não me não me queira adorar a pílula veja o exemplo do Reino Unido a expectativa é de que até a metade do ano que é julho todos tenham recebido pelo menos a dose da vacina já a segunda dose nos Estados Unidos desde que o atual presente o atual porque o outro era doido assumiu o cargo o número de vacinantes aumentou em muito ou seja isso é uma decisão política não é nem não tem nada com partido decisão política é uma coisa decisão partidária é outra que é o planejamento isso é decidir né que quer ver bem a sua nação o seu povo a sua gente o que queremos para o povo catarinense brasileiro eu repito a pergunta o que queremos meu Deus porque não se acha um denominador comum nós não podemos permitir que decisões tomadas por interesses politiqueiros sejam mais fortes que as decisões da natureza científica a quem interessa o caos instalado no nosso país acho que não interessa ninguém mas não é isso que a gente está vendo todos nós temos responsabilidade não é momento de ir para a praia não é momento de ir para a balada não é momento de ir para a igreja para os cultos me desculpe igreja os pastores e os padres mas não é momento de passear ou frequentar locais onde como se a pandemia já tivesse ido embora não é boa ou passear não é boa não é por aí o ditado antigo é melhor prevenido que remediar quando eu me projeto eu também quando eu me protejo também protejo as outras pessoas infelizmente muitos não estão entendendo que precisamos junto juntos de mãos dadas por fim e destruir o coronavírus então precisamos de medidas restritivas sim sejam tomadas é ruim claro que é ruim eu também não gosto de ficar guardada dentro de casa mas mas isso exige sabe o que? pulso firme coragem pessoa de fibra que não tem medo e não 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 depende né só da parte vocês sabem o que eu quero dizer nesses tempos de muitos dilemas precisamos buscar as certezas de que a ciência nos oferece essa é a coisa mais certa a certeza de que a ciência nos oferece ciência é luz ciência é vida precisamos de luz diante das trevas que está o negacionismo o abismo entre as classes sociais aumentou de maneira assustadora é fundamental o auxílio emergencial seja restabelecido ontem nós temos aqui no caixa eu soube a notícia que tem um bilhão no caixa do governo estadual que foi de arrecadação esse dinheiro é fruto dos impostos por favor não adianta ter dinheiro em caixa faltar vacina não adianta ter em caixa faltar planejamento não adianta ter dinheiro em caixa faltar socorro a quem sofre com as sequelas do coronavírus a quem sofre falta de oxigênio que não é mais nem sofre ele está morrendo falta de profissionais para a falta de insumos para que o dinheiro em caixa nesse sentido é importante destacar a destinação dos recursos anunciada ontem pelo governo do estado que eu espero para o combate à pandemia é disso que nós precisamos como eu disse antes existem dúvidas mas também existem certezas uma tristeza e uma triste certeza é sobre as consequências gente do coronavírus traz para nós eu sou experiência viva as sequelas físicas são enormes os médicos afirmam as consequências do coronavírus não ficam apenas nos pulmões não ficam é impressionante eu por exemplo isso fumante no pulmão não tem consequência mas tive nas pernas metade dos pacientes sentirão cansaço acima do normal durante até dez semanas pós covid isso não sou eu a ADA que está dizendo não é a ciência outra pesquisa mostra que até 30% dos infectados vão precisar de hemodiálise é quando ataca a parte renal das pessoas que é fundamental para o ser humano viver os médicos também estão observando sintomas como perda de memória dificuldade de raciocínio alteração de humor perda da massa muscular que eu acho que foi o meu caso a ponto de comprometer os movimentos também temos a sequela da mente hospital do coração de São Paulo conclui 15% dos pacientes tiveram sintomas de ansiedade depressão e depois da alta não foi durante o covid foi depois da alta eu sei bem como é eu tive alguns desses sintomas muitas pessoas estão sofrendo com essa situação e é uma situação que para curar é coisa cara também então nós temos que temos que ter alguma coisa em mente porque os abastecidos sabem como se movimentar mas nós temos que pensar no nosso povo na nossa gente enfim senhoras e senhores deputados temos muitos problemas a assessoria técnica do meu gabinete preparou aqui um relatório com números e mais números só que eu não vou ler porque eu sei que não adianta nada números e mais números eu vou fazer a leitura desses dados eu tenho certeza que é muito mais importante que esses números são para as pessoas nós precisamos olhar com carinho para pais e mães que estão desesperados sem emprego é renda comprometida para os idosos que estão muito desanimados e depressivos chorando o dia todo para as crianças e jovens que terão mais um ano de estudo comprometido porque está tudo meia boca tá para as mulheres que sofrem com aumento da violência que olha nunca teve tanta violência do que é agora na pandemia para as pessoas que estão na fila dos hospitais à espera de um leito para os que perderam seus familiares e que não são poucos eu conheço eu conheço uma família que perdeu quatro tá então quer dizer aí enfim todas as vítimas dessa verdadeira tragédia eu gostaria de começar o ano virando a página mas não foi possível precisamos de ações executivas e legislativas para proteger a nossa população aumento da da velocidade da vacinação que nem a vacina temos testagem massa da população principalmente nas escolas principalmente nas escolas fiscalização para uso de máscara álcool distanciamento e isolamento precisamos gente precisamos só quem passou pela situação sabe planejamento estratégico para a retomada das vítimas para a retomada das atividades econômicas pós-pandemia mas não é só isso precisamos pensar também no futuro hoje nós aprovamos na comissão de saúde da assembleia legislativa uma proposta minha de autoria que eu acho que vai ajudar muito ao tratamento do pós-covid já não estou pensando só no covid estou pensando no pós-covid que é complicado vamos criar um grupo de trabalho para resolver as sequelas provocadas pelo coronavírus na população catarinense esse grupo de trabalho vai envolver representantes do estado de Santa Catarina vamos convocar a Secretaria de Estado Secretaria de Desenvolvimento Social mais 295 catarinenses nas suas atividades representativas vamos chamar a FECAM todas as entidades diretamente ligadas à saúde principalmente hospitais públicos e filantrópicos catarinenses representantes do Ministério Público e da Vigilância Sanitária enfim um grupo multidisciplinar nós não vamos gerar mais custos para o estado nós vamos é organizar o principal objetivo desse grupo de trabalho é organizar um protocolo de atendimento para pacientes que receberam auto-hospitalar e tiveram graves sequelas eu tive sequela tive mas se eu disser que é grave não é então saber fazer a seleção não é a minha parte mas é a parte de alguns médicos que colaborarão precisamos atacar o problema de peito aberto sem vergonha sem medo mas com muita coragem com base na realidade não em dourar a pílula eu não posso mais nem ver sem achismo sem chutes fui designada pela comissão de saúde para coordenar esse grupo que farei sim com muita honra porque esse problema da pós-pandemia gente ainda vai por mais uns dois, três anos quer dizer se a pandemia acabar esse ano as sequelas são violentas mais uma vez nós 40 deputados somos chamados para ação espera a colaboração de todos os companheiros aqui da bancada o cidadão pede respostas e nós precisamos entregar essa resposta todos os dias desde o começo da pandemia eu converso com muita gente e fui uma das deputadas que eu acho que mais falou sobre pandemia aqui mas recentemente eu também fui vítima do coronavírus diante de tudo isso trago comigo o sentimento do apóstolo Paulo combati o bom combate eu tinha essa convicção agora eu não tenho mais convicção eu tenho certeza e muito firme escolhi ficar ao lado certo o lado da história ao lado de quem defende a vida por isso contem comigo sempre juntos essa batalha nós venceremos se Deus quiser muito obrigado não concede uma parte deputado pois não deputado eu quero parabenizar a senhora por trazer esse assunto dizem que uma ordem determina e o exemplo arrasta e desde o início da pandemia a senhora tem sido um exemplo aqui sempre presente em todas as nossas reuniões de forma remota respeitou não são como muitos que pregam olha utilize o equipamento de segurança não se envolvam e a gente sabe que não estava fazendo aquilo que pregava a senhora foi o exemplo aqui na casa e vou corrigir a senhora a senhora não foi talvez a que mais falou sobre esse assunto com absoluta certeza a senhora foi a que mais falou sobre esse assunto porque eu acompanho sessão por sessão e quero parabenizar a senhora tem sido uma guerreira e tenho certeza que Santa Catarina por 30 segundos e Santa Catarina deve muito a esse trabalho assim como a senhora eu também sou tabagista a gente tem a gente acaba fumando a gente tem um medo maior ainda disso sei que não é isso não é motivo de orgulho a gente sempre está tentando se livrar desse mal e só quem mesmo que passou pela situação ou na própria pele ou na pele de um parente sente então parabenizar a senhora a senhora é um exemplo a ser seguido obrigado deputado o senhor já teve covid não? sim senhora ah então sabe o que é né só que eu não tive covid doméstico eu tive hospitalar é difícil viu mas 30 segundos deputado para finalizar eu já estou com a metade imunizada digamos assim né que a gente não sabe por quanto tempo fica né muito obrigado deputado bloco PSLPL por 15 minutos alguém fará uso a palavra finalizando o horário destinado aos partidos políticos esta presidência suspende a sessão até as 16 horas paz no chão o o o o o o o o Obrigado.